No vídeo de hoje eu vou reagir e analisar com vocês ao terceiro álbum de estúdio da Dua Lipa E aí seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal abora entre os mais diversos tipos de assuntos De cultura pop até comportamento humano, acabou de ser lançado o terceiro álbum de estúdio da Dua Lipa Denominado Radical Optimism Então eu estou bastante ansioso porque eu cheguei a acompanhar a era feature nostalgia totalmente Eu conheci a Dua Lipa um pouco antes do debut dela, antes de New Rules Então vamos ver o que ela irá nos entregar aqui neste terceiro álbum de estúdio, não é mesmo? Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações Então sem muita enrolação, bora para o vídeo Sintetizadores Boa introdução para o disco Ok Sintetizadores bastante presente, criando a base da música, né? Uh Bela virada de acordes Bem popzão, né? Ó Esse scratch Ela tem um pouco de influência do Houses também, sabe? Uma vibe bastante dançante Hey Obrigado Tem influência do Trip Hop aqui também A produção da música é bastante polida Eu gostei muito dos sintetizadores nessa música Ok Começamos o álbum com End of Era Eu achei, liricamente falando, uma ótima introdução para o disco, né? Porque ela cita ali a palavra optimism Então cria uma consistência com o nome do disco, não é mesmo? Cara, essa música, como eu tinha dito, eu acho que foi uma ótima introdução Ela tem essa bela virada de acordes Ela é um pouco sombria Um pouco house A gente faz querer dançar com ela, sabe? O vocal e a parte falada É muito brincalhona da música É uma forma animada de começar o disco, né? Sobre ver, de certa forma Algo engraçado Em uma tragédia, né? É uma música que o gênero central é o pop Só que é um pop bem mais orgânico A gente pode perceber isso, né? A gente consegue diferenciar essa sonoridade com a sonoridade do Future Nostalgia, por exemplo Então é uma sonoridade um pouco mais orgânica Mas também não se afasta tanto ali dos trabalhos anteriores da Dua, né? Principalmente o auto-intitulado Me deu muito a vibe do auto-intitulado da Dua aqui Um pouco, né? Por conta justamente dessa influência mais eletrônica Ao invés do retrô, né? Que a gente viu no Future Nostalgia Liricamente falando A música, ela é bastante interessante Porque ela captura essas emoções E esses pensamentos Que surgem com o fim de uma fase significativa da sua vida, né? No caso aqui Ela tá falando de um relacionamento romântico, né? Então aqui as letras sugerem Esse sentimento de nostalgia e reflexão À medida que um capítulo, né? Se encerra e um outro começa Então ela, ao mesmo tempo que Aborda excitação e esperança Ela também tá um pouco ansiosa, sabe? Então ela expressa esse otimismo sobre um possível futuro relacionamento E sobre as futuras conexões que ela vai criar com pessoas novas E tudo mais, sabe? E por conta disso A música também traz muito essa pegada De você lidar com o seu próprio crescimento pessoal E seguir em frente a partir de experiências passadas que você viveu E aí começamos o álbum assim Que casa totalmente com o nome do disco, né? Sobre você se jogar no novo Sobre você Estar com braços abertos pro novo, né? Porque se você vive uma vida com medo da mudança Você já deixa de viver com plenitude Então justamente abraçar Essa nova mudança Traz esse sentimento radical de otimismo Tipo, vamos ver tudo que tem pra viver Tá ligado? E aí logo em seguida Logo em seguida temos Holdine Que foi uma música que eu já escutei Eu já ouvi todos os singles desse álbum Porque não estávamos nos meus planos Fazer análise desse disco Então Holdine, cara Quando ela lançou eu fiquei bastante viciado É uma música muito legal Eu acho que é uma das caras do disco, né? E Holdine, a letra dela Tem essa mensagem subjacente Justamente de você se entender profundamente E não se sentir culpa, né? Por saber seu próprio valor Então é o que ela fala ali no refrão Catch me or I go Sabe? E aí eu tenho duas observações sobre Holdine É uma música boa Mas que da mesma forma Que ela traz algumas sonoridades novas Ela também se mantém ali na área de conforto A Dua Ou seja Eu penso que nessa música Em Holdine Faltou um pouco de risco Também, sabe? Eu sei E tipo A gente escutando ela A gente sabe que é uma música Da Dua Lipa, sabe? Mas De uma forma segura E é justamente É uma música pop A gente tem influências ali Do Nudisco E da Neopsicodelia Que são Gêneros novos ali pra Dua Que foi muito legal E aí a música mantém um ritmo Bastante profundo Com bastante harmonias E riffs distorcidos Obviamente por influência ali Do Teme Impala E dos demais produtores, né? Que tramparam ali, né? Que também são da equipe Do Teme Impala E aí É isso E eu achei também sensacional A metáfora que ela fez Ao Ilusionista Eu achei muito legal Eu achei diferente Ela trazer Essa pegada E aí depois A gente tem Training Seasons, né? Que aí já chega Com uma vibe Que também tá totalmente Na zona de conforto da Dua Constraçando Com esse leve risco Que Rodine também apresentou, sabe? É uma música De disco bastante poderosa Tem uma melodia Que se aventura Nessas escalas Do Oriente Médio Que foi bem legal E aí justamente Essas pequenas Essas pequenas Esses pequenos elementos Que destacam As músicas Uma das outras, né? Em termos de letra Ela tem Dois significados Bastante importantes Que justamente Contrasta Com essa narrativa Do disco Que ela quer Nos mostrar, né? O primeiro É que a Dua Ela expressa Essa sua decisão De não Treinar mais homens Pra Tratar ela Do jeito que ela deve ser tratada Eu achei na verdade Essa lírica Super legal Super Otimista Sabe? Tipo Ela tá abordando Uns temas Sérios De uma forma Bastante Otimista Eu acho Que isso é Legal, sabe? É descontraído De se fazer E aí ela Por não fazer mais isso Ela se coloca justamente Seus limites Coloca uma Uma posição de Autorrespeito Independência Sabe? E segundo Que ela fala muito também Sobre completar Seu próprio Crescimento pessoal Sabe? Sugerindo que ela Não quer Não vai aceitar Mais o mínimo Nas relações Ela quer ser valorizada Do jeito que ela tem que ser Valorizada E aí agora A gente vai pra This Walls Então vamos lá Uh Legal esse Violão Uma Uma música que a percussão Tá bastante evidente Ela se valorizando E dando Puta pé Na bunda do cara Né? Oh, que bonito Um relacionamento Super saudável Não é mesmo? You're fucked Eu gosto dessa parte Do verso Ela pronuncia As palavras Bastante espaçadas Mas Música triste, né? Bonito esse riff Riff é uma Seguindo de acordes Agora Esse riff De guitarra Ajuda A entregar Ainda melhor Essa Vibe Melancólica Da música Algo muito interessante Nesse disco É que Ele Foca mais Na instrumentação Do que nos sintetizadores Que foi Algo que o Feature Nostal Já focou bem mais Do que nos próprios Instrumentos em cima Sabe? É E eu gostei muito disso Porque Dá uma vibe Muito mais orgânica Pro projeto Que é algo Que a Dua Não fazia Fazia muito Tempo Sabe? This Walls É justamente Uma excelente Representação Do estilo K-pop, né? Então Esse gênero Ele enfatiza a percussão A gente tem um ritmo Mais midi-tempo A gente tem essa harmonização Vocal Da Dua com ela mesmo Essa instrumentação Mais acústica Sabe? E a música Ela justamente Mergulha nesse Turbilhão de emoções De um relacionamento Problemático Enquanto Incorpora Esses elementos Característicos Desses Desse Subgênero, né? Não é mesmo? Cara A percussão Ela desempenha Um papel fundamental Nessa música Porque ela cria Justamente Essa base Sólida Que impulsiona A música Pra frente Sabe? Eu gosto Muito disso Porque se não tivesse Essa percussão Aqui A música Não ia ter graça A música Ser ruim Saca? Então as batidas São marcantes E bem definidas Adicionando Essa sensação De urgência De melancolia A melodia Então isso é Muito legal E também É a música Mais franca Do álbum Até então Sabe? Porque Ela explora Esse conflito Emocional De um relacionamento Que deu errado, né? É realmente End of End of an era Mesmo Tipo é o fim De uma era Que pra Nesse relacionamento Da Dua, né? E aqui Com o passar dos versos Justamente é sugerido Que Esse casal, né? A Dua E seu parceiro Escondem Seus Sentimentos, né? Eles mantêm Essa Uma aparência Mais séria Como se estivessem Jogando poker, né? Que ela está aqui na letra E apesar De eles conseguirem Justamente Esconder Essas emoções Esse declínio Do relacionamento É inevitável, né? Levando A noites Tias de lágrimas Arrependimentos Então O refrão Ele usa Essa metáfora Das paredes Porque Se as paredes Pudessem falar Ia falar Mano, termina Porque isso está Muito tóxico, sabe? E aí é isso É uma ótima música, viu? Eu adorei a vibe dela É um ótimo começo Por mais que, tipo Não tenha tantos elementos Experimentais aqui Como a chave Que eu abunha a teco Porque eu não estou bom Ativar o controle Eu adorei Esse baixo Puxante Da música O que você está fazendo? Cara, eu adoro Esse vocal mais rasgado Dela Legal Sabe algo legal Nessa música? É... A gente tem Bastante influência Do aeropop Aqui A Dua falou Que iria explorar, né? Dito e feito Aqui A gente tem Sintetizadores Bastante distorcidos Que adicionam Justamente Essa sensação É... Essa sensação Mais intensa E energética A música, né? E os elementos Percursivos Ainda fazendo A base e a ritma Com a música Que se junta Com esse baixo Puxante, né? Que acompanha Os versos da música, né? Que é justamente Uma característica Do aeropop, né? E cria Esse groove Bastante Contagiante Envolvente Que não tinha Nas músicas anteriores Esse groove É bem legal Porque diferencia Justamente Cada música Tem um elemento único Que as diferencia Entre si, sabe? E aí Essa fusão De elementos Rítmicos E melódicos Ela contribui Pra esse estilo Mais animado E dançante Do gênero Legal É um disco Que dá muito Uma vibe Dos anos 70 80 Sabe? É bem, ó Tem uma ressalva Sobre essa música Eu acho que ela Fica muito No mesmo lugar Tipo assim Eu gostei Eu achei ela Super dançante Assim Mas eu acho que Poderiam ter se desenvolvido Melhor os elementos Aqui Pra ela ter um Climax Muito melhor Sabe? Tipo Ela é muito paradona Assim Digamos Na estrutura musical Dela Sabe? Diferente das outras Por exemplo Roudini Sabe? Que tem o Climax Ali Que tem o Break Foda pra caralho Eu acho que Faltou alguma coisa Aqui nessa música Sabe? Tipo Eu gosto da produção Dela Tá muito bem Produzida Parabéns aos produtores Mas Tecnicamente falando Não se destacou Quanto as outras Sabe? Por mais que Tem esse groove E tem uma vibe Bastante Antigona Assim Anos 70 80 Eu acho que Poderia Ela teria potencial Pra ser ainda maior Do que ela já está Saca? Eu acho que Ela ficou muito Monótona What you're doing Ela é bem Perspicaz Eu acho Porque Eu acho que Todos nós Serios humanos Já passamos por isso Que é justamente Essa luta Sobre o que ela quer fazer E o que ela sabe Que deveria fazer Na relação Que Tá fadada Ao fim, né? Então Ela destaca aqui Que ela reconhece Justamente Essa maneira De se proteger De se machucar Mas também Ela Tem medo De não perceber Nenhum defeito Da pessoa que ela gosta Sabe? O que poderia fazer Ela se apaixonar mais Profundamente É tipo Ela tá cega Por amor Tá ligado? Tipo Basicamente É isso Que ela tá Tá nos contextualizando Aqui, né? É o amor É cego Ela também Tá toda anoiada Do relacionamento Anterior, né? Na verdade Essa música Fala muito Sobre também Ela tá com a mesma Pessoa ainda Só que ela tá Nesse vai e vem, né? Tipo Ela tá com medo Tá com receio Enfim Vamos continuar A vibe Dessa música Tá me lembrando Amy Winehouse Ei Opa Esqueci de mudar A letra Ó Tava na vibe Da música Tava viajando O bombo Tá como? É, temos alguns elementos Experimentais Nessa Mas bem Timidamente Bem timidamente Você sabe Você sabe Você sabe Sabe que eu sou o certo Ó Bem gravada As músicas, né? Surpresa Saída francesa Ok Tem algumas Alguns adendos Aqui pra fazer Essas últimas músicas Que a gente Escutou Elas estão Sonoramente falando Bastante parecidas Existem justamente Alguns elementos Distintivos Em These walls What to do E front Exit Mas no geral Elas estão muito parecidas Tipo Front Exit Ela tem Essa pegada Mais inflada Influenciada Pelo R&B E trip hop Hop Mas mantendo As influências Do pop Também ali, né? E Liricamente falando Essa música É tipo Como Ghosting Sabe? Ela usa essa metáfora Pra descrever Esse ato De Você sair Silenciosamente Sem se despedir É só tipo Valeu Tchau Falou É nóis E vida Que vida que segue Não é mesmo? Cara Ela tem um groove Legal Mas tipo Nada muito Diferente Das duas músicas Anteriores Que a gente Se escutou Então ela Acaba se apagando Também Tá ligado? Tipo Depois de Diz Walls Parece que o álbum Entrou numa Linear 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 Vamos continuar A próxima música Essa música Ela é bastante interessante Porque a música Número 6 Fala sobre French French exit E Illusion Tem influência Do French house Tá ligado? Que é um subgênero Da música eletrônica Que Sei lá Se tornou popular Ali na década De 90 Por aí Então O French house Ele é justamente Conhecido Por essa combinação De batidas De dança Bastante vibrantes Retro E elementos Do disco Sabe? Então cria uma Atmosfera bastante Animada E cativante Mas ao mesmo tempo Illusion também Incorpora elementos Psicodélicos Experimentais Que a Dua Lipa Nos apresentou Já no primeiro Single do álbum Rodini Sabe? Então esses elementos Eles conseguem Adicionar Uma camada De complexidade A música Acrescentando Novas texturas Sonoras E expandindo Os limites Ali Do pop Convencional Que cria um resultado Bastante legal Por mais que Eu sempre ouvo dizer Essa palavra Sejam elementos Sejam elementos Que estão Timidamente Ali na produção Sabe? Eu acho que ela Poderia ter Explorado bem mais Assim Feito um álbum Totalmente maluco Assim Mas É isso E Illusion Eu gosto bastante Esse tema As enganosas Um álbum Óh Essa extensão vocal Uh Gostei dessa progressão Uh Uh Nossa Essa música Sensacional Estou Estou Bastante empoderada Ela está Nessa música Não é mesmo? É uma ótima música Poderia ter sido Um single Também Essa É bem Bridge pop Essa Vamos ver Essa bridge Você pode Calvar o lugar Da noite Até o amanhecer Eu gosto Do refrão Can we just Keep getting better Uh Nossa Uma das minhas Favoritas Pessoalmente falando Uma das minhas Favoritas Tem influência Sutis do disco Aqui É Legal Ok Falling Forever Uma ótima música Parece que agora O disco Deu uma engatada Deu um gás Porque o meio Dele É totalmente Linear Não é mesmo Falling Forever É uma música De bridge pop Com bastante influência Dos anos 80 Acho que dá Pra gente perceber Isso né Esses sintetizadores Da música Eles trazem Uma Uma influência Levemente Retro né Tipo Uma atmosfera Retro Que é dos anos 80 Adicionando justamente Essa camada De nostalgia A música O que é muito legal E a combinação E a combinação Dos elementos Do bridge pop Com essas Guitarra Com essas Guitarras marcantes Essas melodias Cativantes Com influências Do disco Como as Batidas pulsantes Esses ritmos Dançantes Eles criam Uma fusão Bastante Interessante De estilos Aqui Liricamente Falando A música Ela Explora Esse tema Do amor Duradouro E esse desejo De manter A intensidade De um relacionamento Romântico Ao longo Do tempo Não é mesmo Legal Então vamos Continuar Para Anything For Love Vamos ver Uh Tem piano Me conquista Vamos ver O que ela Vai entregar Aqui Legal Começou Uma voz De piano Os acordes De piano Uh Essa tem A mesma Vibe de cool Do Future Nostalgia Esses sintetizadores Aqui Já acabou Nossa Muito curtinha Né Música Bastante curta Dois e pouco É A vibe Do disco Tava começando A crescer Aí Porque tivemos Illusion Fallen Forever Aí Anything For Love Deu uma Decaída Ali na Na energia Do disco Né É uma Música R&B Retro e Funk Que incorpora Elementos do gênero Como hip hop Blues Também Que é muito Legal E a música Justamente Retrata Essa sensação De Nostalgia Por essa Devoção Inabalável E ela Questiona O quão fácil É Descartar O amor Nos dias De hoje Não foi Minha favorita Achei ela Bem linear Bem produzidinha Mas Ela poderia Estar Em outro Lugar Da tracklist Ela poderia Estar Entre This Wall E What You Doin Por exemplo Sabe Ou Antes de This Wall Depois de Trend Season Saca Vamos pra Maria Então Uh Legal A vibe Dessa Adorei Esse Refio De violão A letra Uh A gente tem Bastante Influência Do eletropop Do dance Esse aqui Maria Eu sei Que você Se foi Que bonita A letra Eu não sei Porque Me lembrou Um pouco Meu Deus A queixa Mano Essa música Me lembrou A queixa As pessoas Mudam Essa aqui Excepcional Galera De verdade Poderia ser Facilmente Um single Também Como eu tinha Dito Uma música Que tem Uma música UK Pop UK Pop UK Pop UK Pop Com influências Do eletropop Do dance E eu aprecio Bastante Os elementos Experimentais Na música Poderiam Ter Más Elementos Mas eu gosto Desses ritmos Sincompados As transições Consistentes E cativantes Das músicas Eu acho Que esses elementos Sincompados Eles adicionam Uma sensação De movimento E energia Para a música Que cria um resultado Bastante interessante Com a voz da duo Enquanto as transições Bem elaboradas Justamente mantém O ouvinte Engajado Ao longo da música Que é muito legal Sabe Então essa combinação De estilos Cria uma experiência Auditiva Bastante dinâmica E envolvente Que é característica Justamente Do melhor Da música pop Contemporânea Eu gostei bastante Da letra também Que fala sobre Essa complexidade Emocional De um novo amor Que é Profundamente Influenciado Por um relacionamento Passado Não é mesmo Obrigado Maria Então Não é mesmo Valeu Maria É nóis É nóis Que tá Não é mesmo Então vamos Encerrar o disco Agora com Happy For You Pra que Não faz isso Cara A música A música tem uma estrutura Bastante parecida Com a de Maria Um aeropop Bem dançante Aqui I'm happy É um encerramento Bastante maduro Né O Legal 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 Mas e o Esses elementos Psicodélicos Experimentais Muito timidamente Podia fazer um baita De um sol Agora pra encerrar Sabe É isso Encerramos o disco Aqui Temos Muito que conversar Sobre ele Né O álbum Ele termina Com Happy For You Que aborda justamente Essas emoções Complexas Que surgem A você encontrar Um ex-parceiro Que aparentemente Seguiu em frente Contra a felicidade Contra a pessoa Né E é isso E aí Fica evidente Que a Dua Ela tá lidando Com essas emoções Mistas Né Incluindo tristeza E aceitação Mas End of era Né O álbum todo Fala justamente Sobre isso Sobre o fim Do que Você precisa deixar Ir Sabe E agora a pessoa Entre Muitas indas e vindas Muitos altos e baixos A pessoa agora Está feliz Com outra E a Dua Só vai ter que aceitar Isso e seguir em frente Né Fazer o que Ok Chegamos ao fim Aqui Do terceiro álbum De estúdio Da Dua Lipa Eu tenho Muitas coisas Pra falar Ele é um álbum Sólido Sólido E bastante polido Sabe Eu acho que sonoramente E líricamente Eles são bastante coesos Mas eu acredito Que como eu tinha dito Anteriormente A Dua Lipa A sua gravadora E os produtores Eles optaram Em ficar Em uma zona Muito segura Deste disco Sabe Eu achei que a Dua Aqui no álbum Como um todo Ela fosse Incorporar Elementos Mais experimentais E psicodélicos Aqui Mais Sabe Tipo Que iria realmente Ser O grande destaque Do disco Porém Eles são Mostrados Muito timidamente Dentro desse trabalho Sabe Basicamente Em Rodine Illusion Maria Agora Tivemos um pouco Em Happy For You Sabe Fallen Forever Não são todas as músicas Que tem Esses elementos Mas Eu devo destacar Também Que ele é um trabalho Que se destaca Justamente do Future Nostalgia Mas que deixa A Dua Numa posição Bastante Segura Eu não sei se ela Ficou com medo Tipo De sair totalmente Desse formato Mainstream Visto que ela é uma Super Artista Que não fosse recebido Bem Também Os motivos São super Pausíveis Porque Artistas Também Tem que Manter A sua Relevância Mas porém Ok Os gêneros Centrais do disco Eles são Justamente O Europop A gente tem Trip Rock Temos O UK Pop Também Com elementos Que justamente Desenvolveram A identidade Da Dua Que são Que é o Retro E o disco Eu acho que Eu acredito que Nesse disco A Dua Ela mostra Uma abordagem Muito diferenciada Justamente Ao valorizar Os gêneros Musicais Britânicos Sabe Em vez dela Se apegar ao óbvio Por exemplo Eu acredito que aqui Ela entrega uma produção Muito mais Polida E sofisticada Eu acho que Esse afastamento Ele é bastante Notável Quando a gente Compara com os Trabalhos anteriores Como o Future Nostalgia E o Dua Lipa No quais Nós vimos Superproduções E sintetizadores Bastante Exagerados Exuberantes Ali Então Ao invés de seguir Essa tendência De produções Exageradas E elementos E elementos Eletrônicos A Dua Ela opta Por uma abordagem Bem mais orgânica Onde as melodias E as letras Elas ganham O maior destaque Então Essa maturidade Artística Ela demonstra Uma notável Evolução Na carreira Da Dua Mostrando A sua Vesta Certilidade E a capacidade Dela De explorar Diferentes Estilos Com maturidade E Originalidade Originalidade E Originalidade Sabe O álbum Ele inicia bem Porém Na metade Dele Ele fica Um pouco Monótono Tipo A energia Do disco Cai um pouco Pela semelhança Entre elementos Da produção Porém Ele ganha Um gás No final O que Faz o álbum Encerrar De uma forma Muito boa É um ótimo disco Como eu disse Para amadurecer A identidade Artística Da Dua Lipa Mas ainda assim Eu acho Que Ele Ele teria Muito mais potencial E a Dua Tem mais potencial Para entregar Algo muito melhor Do que esse álbum E superar justamente O feature Nostalgia Os destaques Desse disco Tecnicamente falando E liricamente falando Vão para Houdini This Wall Illusion Foreign Forever E Maria Essas músicas foram Muito boas E são as que mais Dão ênfase Justamente para Para os elementos Experimentais E Me fugiu o nome agora E os elementos Psicodélicos Então os seres humanos Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado O que vocês acharam Do terceiro álbum De estúdio da Dua Lipa Deixe aqui nos comentários Muito obrigado Por ter me acompanhado Até aqui E vejo vocês No próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau